A CIDADE NO BRASIL ARCHILE A CIDADE NO BRASIL COMPRILAR ARCHILE 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 Conta a ela, conta a ela, como que é a história? Eu conheço, mas eu quero que o senhor conte. O muro, como é que diz, vendeu o sítio dele e veio embora na cidade. Aí, chegou na cidade, só tinha uma filha. A filha começou a usar roupinha curta e ainda arrumou um cobiludo. Um cobiludo que não queria saber amuleto, cobiludo. A filha se engraçou com o cobiludo. E agora? Depois a mulher dele começou a usar também mini saia, pintura. Ah, tá louco. Como é que ele dizia assim? Ah, crede cruz. Ser arrependido e vender o meu sítio. Agora não tem dinheiro mais para ir embora para o meu sítio. Ficou para um sítio, para roça, mas... E agora, o que eu vou fazer? É a mesma coisa, vendi o sítio e vendi a minha família. Que nem a mulher nem liga para mim mais. Ah, meu Deus do céu. O senhor nunca quis ir para a cidade, senhor Miguel? Não. Nunca quis? Ah, eu morri na cidade um ano só. Um ano a reboque. Não, mas não moro na cidade não. Mas ficava perto do rio. Eu ia lá para dormir, para fazer o que comer para crescer, dar dinheiro para comer. Mas eu... Mas é porque a mulher que mudou para a cidade? Não, foi eu e o meu também mudei, né? Porque eu vendi o terreno lá e fui embora morar na cidade. Não tinha lugar para morar. Fui aluguel, alugar na cidade. Ali em Vila, Vila Cristina ali. Morei um ano ali. Mas, senhor Miguel, o que que o senhor fazia quando o senhor ficou um ano morando na cidade? Ainda fazia, mas parava no meio do mato. Eu e eu, meu cunhado. Mas o senhor ganhava dinheiro como, então? Não, não ia pescar. Com peixe? Ficava na beira do rio pescando e vendendo peixe. Chegava lá, deixava o que tinha que deixar lá. Vamos embora de novo, vamos embora. Vamos embora com o cunhado. Mas o senhor dormia na beira do rio também? Dormia na beira do rio. Ficava mosquitado e tudo? É, nós não tínhamos mosquitos não. Não? Nós pescavamos, nós dormia. Eu era uma pessoa que eu falo para você, porque eu não sabia que era mesmo. Então dormia na beira do rio, às vezes sem fogo, sem nada. Às vezes quando eu estava sozinho era a mesma coisa. Eu gostava mais de pescar sozinho que pescar com o paio. Com o paio, você caçava o seu peito e tinha que dividir. Se fizesse 60 pontos, era 30 de cada um. Eu pescando sozinho, fazia 60 pontos e o dinheiro era meu sozinho. Nunca gostei de pescar com o paio. Então o senhor já ganhou dinheiro com peixe? Ah, já. Olha que eu criei 12 fios só na água do rio. Só na água do rio? Olha, eu conheço tudo com tudo. São Miguel, mas então bem dizer, você nunca parou de pescar? Não, pescar não. Quando só está perto do rio? Ah, eu perco perto do rio. Toda hora que eu estou forgando, para mim isso aqui interessa mais que o rio. O quê? Fazer a roça? Fazer a roça. É porque está na época também, né? É, é. Eu não como a planta, como falo padrão. Laranjo também, laranja, banana. A filha trouxe ali três bananas. Já tem um. Já trouxe um tionto. Mas por que você não come a planta? Nem o milho, a mandioca? Não sou que chegaram que nem a molecada. Não? A molecada você dá uma penca de banana assim. Semana eu cortei um cacho de banana. Um cacho de sartruxas. Madurava a filha, carreguei lá para a filha. Lá ela faz bolo, e bolo de... Banana eu não como. Bolo de banana? É. Não como bolo nem doce de banana. Você não gosta de doce? É. O único que eu como é bolo de fubá. Eu só gosto. Bolo de fubá você gosta? Bolo de fubá comigo é... Então a próxima vez que eu vier aqui, eu já sei o que eu vou trazer para o senhor. Bolo de fubá para mim é só ter doente por causa do bolo de fubá. Eu faço fofó de fubá, faço... O que é fofó de fubá? Fubá torrado. Fubá torrado? É. O senhor mexe na cozinha também? Eu mexo na cozinha, eu sou cozinheiro mesmo. Ah é? Eu sou cozinheiro, não tenho diploma só. Não tenho diploma. Ah, um dia eu queria que o senhor fizesse uma receita para mostrar... assim um peixe, alguma coisa assim. Esse fofó de fubá que o senhor falou já é interessante. É. Eu falo de fazer fofó de fubá porque é doido. É? Vamos combinar um dia então. O que que é? Mas eu uso para que esse fofó de fubá? É? Que é? Eu faço só da gordura mesmo. Só com a gordura eu acho só. Mas faz, você pode pôr outras coisas também. Pode pôr... Como é que diz? Torresma. Não é igual a farofa então isso aí? É. Não. É tipo de farofa mesmo. Mas eu trato de... De fofó? De fofó. Não. O pai já tratava de fofó. Aham. O pai fazia. O pai fazia panelão assim. Tocava torrêmo assim. Para nós comer, para beber café. No lugar de farinha de coisa, comer farinha de milho. Comia aquele. Comia aquele. É. A coisa sustentava o dobro a mais. Mas é com o fubá mesmo, não é com a farinha? Não foi não. Fubá mesmo. Ah é? Fubá, o bolo, o bolo assado na panela que ele fazia de farinha. Ah o bolo era de farinha. Tá certo. Farinha. Farinha... Ele dizia... Ele dizia... Eu vou fazer umas farinhas. Né? Aí pegava o milho, põe na água, deixava na água lá. Um dia na água para voltar, para amolecer. Aí ele socava. Socava no pilão. É. Tirava tudo o farelão, aquele farelão, deixava limpinho e socava. Socava, socava, deixava tudo em pó. Encharcado no pó. Depois ele apanhava no... Um tachão de tamanho assim. Aí assim ó. Mexeram, mexeram até enxugar. E eu formava com a pasta, pasta dele assim. Aí demanchava, é aquilo? Daí eu disse ai. Isso aqui eu vou fazer bolo dele. Ah, ele fazia farinha então. Fazia, fazia. Fazia farinha assim. Desse jeito. Aí, essa semana, essa semana, aí eu ia lá para o... Para o... Para o... Para o... Para o chacarê lá. Para... Era que nesse meu assim. Era... Vamos mudar de... Oi, ó. Semana que vem. Semana que vem eu vou fazer dois. É. Tirava a hora lá. Pegava o que trazia aquela buta. Aquele... Sidra desse tamanho. Sidra? É. Duas, duas, três, cinco. Ele falava assim. Chegava lá e falava assim. Véia. Ó. A hora que você estiver à dor. Rala tudo isso aqui para mim. Rala. Parecia que rola. Rala a altura para apanhar aquela buta bacilhão. Tachão dele. Ali... Ah, você vai ralando e pinchando aqui não. Tachão dele. Entra esse tachão dele. Ele fazia aquela buta tachão dele. É. Agora... Agora... Para... Para a mulher dele... Para a mulher dele para... É. Tem ovo? Ah, tem um punhado ali. Até um... Um... Meio de acá. Ô, você pulou um meio de acá? É. É. Você está mandando coiê? É coiê mesmo. Então agora eu vou fazer suspiro. Ha, ha, ha. Aí eu vou fazer suspiro. Ele, eu vou fazer suspiro na casa. Até quando aconteceu? Latão. Eu falei assim, latão de... Latão de dezoito litros assim. A gente cheia de um doce, a doce de abóbora, a doce de laranja, a doce de cidro. Mas era seu pai que fazia? Fazia. Ele mesmo fazia. Ele fazia. É. Ele mesmo fazia. E o senhor falou que é cozinheiro. Com quem que você aprendeu? É? Você aprendeu com quem? Eu aprendi com ninguém. Eu aprendi eu mesmo. Eu mesmo que fui indo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. não. Eu sei assim. Vai. Pode continuar. Não vai conversando. É seca da seca. Tem que fazer seca né? O que que é? Galinhada? Não, fazer com gorda. O que que é? Da outra vez que eu vim aqui, o senhor também tava mexendo com bambu né, lembra? Vai cortar mais ou não? Não, não vou não, para dar uma parada. Seu Miguel tá fazendo o que hoje? Ei? Você tá fazendo o que hoje, trabalho? Aqui? É. Ah, pra plantar milho. Ah, pra plantar milho? É. Ah, você tá cercando pra plantar milho? É, aqui ó, planto tudo, tudo aqui. Tudo aqui nessa área aqui? É, tudo quanto é lugar aqui. Onde dá você tá plantando? Tudo. E essa terra aqui de baixo é melhor né? Aqui é um pedaço melhor aqui. É. Aqui eu fui, pra não correr nada, eu fui uns 60 sacos. Uhum. 60? Nesse trechinho aqui? Nesse, nesse aqui não, vai até lá embaixo. Ah, vai até lá embaixo né? O que que dá, o que é capaz de... É milho mesmo. Opa. Ah, o ano passado nós atrasou um pouco né, eu tinha terra pra cá pra plantar milho. Uhum. Arrumei e tudo, mas embalou aquele chuveirado, sabe das coisas. Aham. Ou ficar só naquele mesmo. Assim mesmo deu. Não, milho vai acabar agora. Não, agora. Esse meio agora. Hum. Esse meio que vem eu tenho que comprar milho. Aham. Deu para as galinharas comer. E porco? Só engorda o porquinho também não? Ah, não. Porco não? Aham. Não gosto de porco. Tá certo. Gosto pra não comer ele, mas pô. Pra criar? Aham. Não posso mesmo. Aqui é... Onde vou fazer chiqueiro por aí? Ué, não sei. Por que não pode fazer aqui? Ah, não. Pra pintar o sujeiro no rio não. Ah, porque eu tô muito perto do rio né. Ô São Miguel, não quero atrapalhar o senhor. Só vai fazendo o seu serviço e nós vai conversando. Tá bom? Por enquanto não. Deixa eu tomar um fôlego. Ah, vai tomar um fôlego? É. Quer tomar um café? Ô, eu já tomei café. Eu trouxe um biscoito aí pro senhor. Eu trouxe meu almoço também pra não incomodar o senhor. Claro. E aí se o senhor quiser dar uma descansada então vamos lá. Não, descansado não. Vamos lá tomar um cafezinho. Vamos lá tomar um café então. É, eu é assim de almoço. Quando eu falo pra ti, eu vou trabalhando assim com o barrão. Porque a idade minha também já tá muito avançada mais. Quantos anos você tá? Sete e sete. Sete e sete já? Ô São Miguel. Só que eu tô me estranhando, minhas fieladas. Comagreci demais. Seu tá mais magro mesmo? Comagreci demais. Mas eu amagrecer também não é sinal de doença não? Ah, pelo menos. O único que dói é as minhas pernas. Mas por causa de não parar. Por causa de não parar. Mas, seu Miguel, o senhor tem algum problema de saúde? Você tem algum remédio? Alguma coisa? O que? O senhor, seu... Não, eu tô um pouco no médio. O médio aí é o senhor, seu filho da puta. Não é o médio. É o... Governo, né? Então eu... O médio aí, mandou tirar a chapa do coração... Direto do coração. Chapa do... 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 Chapa daqui, dessa parte aqui. Chapa de todo lado. Entendeu? Pô... Não. Dizem que meu coração não sofreu nada. Não tem nada. Aí... Eu deixo mais essa dor... 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 Aí começaram o que eu falei que a dor... O meu... O medo aqui do guarda-ponto aqui, né? Uhum. É coluna. Aí eu já achei ruim. Eu sou meio... Boculinho. Né? Uai... Coluna que eu sei... Olha... Da dor aqui, primeiro dá aqui em cima da espinha aqui... Pra cima do cu aqui. Uhum. Aí... Eu falei cu mesmo. Não falei nada. É porque tem o nome certo, né? Aí... Agora... Você não sabe... Não é isso que você fala? É... Ah... Vai dizer que é ano. É ano... É ano... É... Passa ano também. Pelo... Você... Pô... De cada ano que você vai passando, ele também vai passar... É... Cada ano vai ficando... Diferente, né? Aí... O médico achou ruim. É? O médico achou ruim? Isso, senhor. Ficou fera comigo. Sabe o que ele deu pra dor? Deu pra quê? Dorfrec? Dorfrec é de gripe. Dorfrec é remédio de gripe, né? Uhum. O médico achou pra mim... É coluna! É coluna! Aí eu respondi... O mesmo que eu respondi aqui, né? Aí... Aqui eu respondi... Respondi aqui... Respondi lá também, né? Uhum. Agora ficou... Ficou... A média ficou brava comigo. A média lá em cima era a mesma. É... É... Você bem que eu te mandaram... Você é o senhor Bocudo. Eu Bocudo não sou Bocudo. Ué... Médio? Ué... Eu tinha um primo que era médio. Ele chegava assim pra mim. Chegava assim... Primo. Crançalos... Você tá doente... Tá ruim aí... Os cadastram mais aqui... Vou dar um remédio. É tiro certo. Médio não cura a pessoa que não quer... Porque senão ele perde o freguês. Ah... Ele perde o freguês. É... Daí eu não tenho... Ele cura aqui... Ele não vem pra curar mais. Aí não vem mais, né? Então é isso aí. Ele vai mantendo, né? É... Aí eu... Eu disse... Então tá bom. Então... Ele ia lá em casa. Era o primo. Ele ia lá em casa. Hum... Então ele já falava pra nós, hein? É... É a mãe... Prima... Da... Da... Da mulher. Da mulher. Se tratava de prima, né? Bebi um pingão também, que assim... Eu carrego meu... As cançadas pra... A duas meninas do senhor lá no... No... Tá? Mas se eu não tenho dinheiro pra pagar, eu consulto. Ah, rapaz... Se apagaram? Não, pra você pagar não. Você compra remédio. Ah... Se não tiver dinheiro, eu vou na farmácia e eu compro o fiado. Ô... Mas, São Miguel, isso remédio de mato não tem pra dor assim? Tem. Mas por que que você não usa remédio de mato, então? Não, eu... Eu não uso, né? A beuda? Eu uso. O senhor de marco. Eu quero ver o senhor trabalhar. Você quer ver... aprender fazer cercos? Não, eu quero... Eu quero ficar junto com o senhor, porque... É, mas no fim vai aprender alguma coisa, né? Que? No fim vai aprender, porque... As pessoas que assistem esse vídeo aqui, elas... Elas tudo querem morar na roça, sabe? Então alguma coisa elas vão aprender. Oh... Como que faz a... Uma seca de Itacoara. Aqui. Eles ficam estorvando, né? Eles estorvam... Ah... Eu vou para você, eles vão atrás. Ô... São Miguel, o senhor trabalha sozinho? Não tem ajudante? Ah... Não, Arveio tem, Arveio não. Arveio? Arveio tem ajudante. Ah, mas é parente seu que vem aqui lá. Não, é fio aqui mesmo. Fio, né? Adriana. Adriana mesmo que ajuda. Hoje ela não vem? É... Não, agora ela não vai entrar. Aí sim, ele levantou. Seu Miguel, você sabe que eu acho que o senhor mora no melhor lugar da cidade? Será que é? É! Porque aqui o senhor está pertinho da cidade, né? Pertinho da cidade, água. E tem tudo aqui? Eu sei, eu sei. Tem até luz aqui, né? Tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, gente. Seu Miguel está sem ajudante, estou dando uma força pra ele. É, vai ver o que, né? Quem que tem fogão de lenha, seu Miguel? É? Quem que tem fogão de lenha? Ela tem, eu tenho. Ah, o senhor tem também? Tem. Mas é ali fora da casa? O dela é fora da casa. O dela é no rancho, ó. Ali no rancho. Agora o meu é dentro daquela casinha, ó. Da casinha ali, né? Lá morreu mesmo, hein? É, eu lembro. É um pequenininho? É. Devagarzinho, devagarzinho, estou arrumando minha casa. Vou deixar pra tudo. Uma hora a gente, ó. Uma hora passa pra andar de cima, né? Ah, como é que deu? Eu falo, ó. Deu, dá uma cacetada na cabeça, a gente foi embora. Aí, pelo caso, pra mim não vale nada. Aí, serviço. Bom dia, Adriana. Tudo bom? Pode aparecer no filme ou você não quer aparecer? Não, não quer aparecer não. Não quer aparecer? Então não vou filmar você. É só o pai, né? É. O pai não faz conta. Não, agora tá diferente aqui o ranchinho dele, ó. Ó. Tá diferente. Ó, a gente podia fazer entrevista aqui nesse ranchinho, viu? Mas então tem que limpar. Limpar o quê? É. Não aparece nada, São Miguel, não. Não, não. Como é que vai ser? Aqui nós não temos a mesa do Mazaropi. O Mazaropi veio filmar aqui? Não, não. Ele imitava o Mazaropi. Ah, imitando, né? Imitar o Mazaropi, cantar o violão dele e imitar o Mazaropi. Aham. Ô, São Miguel. O... Vai pra, vai pra, vai. Vai pra, vai pra. Eu queria primeiro apresentar o senhor, né? Hum. Porque o senhor é uma pessoa que vive aqui na beira do rio Paraíba, assim, mas na beirinha mesmo, né? Na beirinha. A cinco minutos do centro de São José dos Campos, que é uma cidade muito avançada, uma cidade com 700 mil habitantes. E o senhor vive na beira do rio pescando e plantando. Que nem se fosse há setenta anos atrás? Há setenta anos atrás mesmo. Mais ou menos. A diferença que tem hoje é que o senhor tem energia elétrica aqui, né? É. Mas assim, praticamente a sua vida, o senhor vive como nem era antigamente, né? Olha, era desse jeito, mas era a lamparina, né? Era a lamparina, né? Lamparina. Eu pedi o queroseno, sumiu. Até o queroseno sumiu? Eu tava querendo o queroseno pra fazer remédio, né? Ah, o senhor queria fazer remédio? É. Pra quê? Bom, remédio é até pra piolho de galinha, bom. Ah, pra piolho de galinha? Piolho de galinha. Eu tava piolho de galinha. Você pinteou um pouco, assim, ó. Salve tudo. Ué, mas assim, o papiolho de galinha tem erva de Santa Maria, não tem? Tem erva de Santa Maria. Que é bom também? É bom. Ô, seu Miguel, vamos falar então seu nome, que não é Miguel, né? Não é Miguel. Como que é seu nome verdadeiro? Verdadeiro é Andrelino Ramos. Andrelino Ramos. Então, eu vou continuar chamando o senhor de Miguel, né? Porque eu acho que eu conheci o senhor como Miguel, fica mais fácil pra mim. É Miguel. Então, seu Miguel, o senhor nasceu em que lugar? Que cidade? Aqui mesmo, São José. Aqui mesmo é São José dos Campos? São José dos Campos. A data que o senhor nasceu? Estou de 40. 1940. E o dia e o mês, o senhor tem de cabelo? Eu sou de dia, 11 de maio. Nasci, ó. Faz meio que dia, às 15 horas. Ô, ô, o senhor Miguel, como que era o lugar que o senhor nasceu e que o senhor cresceu? Conta um pouquinho pra gente. É lá no Pedigão, né? Lá no Pedigão, lá embaixo. O que que era? É Berdy Hill? É Berdy Hill. Seu pai era pescador? Meu pai era pescador e plantava que nem eu, né? Plantava que nem o senhor aqui? Não, lá naquele tempo nós não plantávamos pouco, nós plantávamos bastante. Lá eu saía por ano, por ano saía a base de cinco caminhões, muito menos. Mas então vocês vendiam? Seu pai vendia? Não, meu pai vendia, era arroz, né? A maior parte era o arroz. 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 Uhum. Aí eu saía lá, só assim, ó. Porque o pai fazia demão, né? Pra plantar, pra plantar e pra coer. Demão só fala como que é. Não tinha máquina, é isso? Não, eu não usava máquina. Nós trabalhava só no... Usava... Aquele tempo era boi, né? Era boi, era água no boi? Era água no boi. Mas o arroz era de seco ou era de arroz encharcado na água? Não, não. Encharcava na água naquele tempo nosso. Nesse tempo, quando chegasse no meio de agosto, era difícil o meio de agosto que não passasse. Era seis meses chovendo. Então a água ia subindo. Ia subindo, então pegava o arroz por metade. Metade do arroz. O arroz já tava grande assim, né? Tava quase emborrachando o que eles tratavam. Emborrachando pra soltar o cacho. Então, a água pegava ali e ficava ali, né? Não fazia. Quando cobria algum pedaço, perdia. Porque cobria. A água subia demais e cobria. Mas era a água do rio que subia? Era a água do rio. Porque há tempos não existia. Não tinha represa. Não tinha represa. Nós andávamos pro Jaguari. O Jaguari foi por água corrente. Eu conheço o Jaguari até chegar no São Francisco. Ô, seu Miguel, como que era a casa que o senhor cresceu? A casa do falecer meu pai era de teia. De teia? De teia, feito de tijolo mesmo. Era de tijolo? De tijolo, sim. Mas então o seu pai tinha dinheiro pra comprar o tijolo ou eles fizeram lá mesmo? Não, o pai não era rico. Era remediado que eles tratavam. Assim, ele não era rico. Tinha as vaquinhas dele também. Tinha porco, galinha. Tinha tudo. Tinha tudo. Perua que ele tinha mais. Perua que tinha mais? Perua é a mesma coisa de gado. Mesma coisa de gado? É. Mas vocês tinham quantos irmãos? Meu irmão de Egito são quatro irmãos. Quatro irmãos? Quatro irmãos. Agora tem mais cinco da outra mulher. Porque a sua mãe morreu e você tinha quantos anos? Eu? É. Nove meses. Você tinha nove meses. Quem acabou de criar eu foi o meu irmão mais velho. Seu irmão mais velho. Então, mas a casa era de tijolo coberta de telha. Mas era aquelas telhas redondas feitas nas coxas. Não, era o quenteião grande. Quenteião grande, né? Quenteião grande. Que era feito nas coxas, não era? É. Feito com planchas. Aham. Então, seu Miguel, o senhor começou a ajudar seu pai quando? Com que idade? Eu? É. Desde a idade de 12 anos. Doze anos. Doze anos. Já trabalha para mim. Não, não trabalha nem para o pai. Doze anos já trabalhava? Já trabalha para mim. Porque eu não gostava do madrasta. Eu saí da casa do madrasta. Ah, é? Eu saí. Fui na frente lá, num lugar lá que era um campinheiro lá. Aham. Cobra tinha demais. Fora coisa. Então, o senhor abriu uma roça para o senhor? Abri um buraco lá e fui um rancho lá. Aham. Eu nunca fui gordo mesmo. Bordo, bordo mesmo não. Então, eu não tinha a força de guardar o morão. Ou o pau para fazer o barraquinho assim, né? Então, eu cortava o pauzinho desse. Cambuí. Aqueles assim. Aqueles assim. Esse Cambuí que eu pedi, né? É. Cambuí assim. Essa bruxura que eu não aguentava trazer, eu trazia. Eu já cortava o cara com um gancho lá. Era mais fácil. E era meio um barraquinho, entendeu? Assim, com um combo só. Mas o senhor não foi morar lá? Fui. Foi morar? Fui. Com 12 anos? Eu briguei com o pai. Ah, o senhor brigou com o pai? Briguei com o pai, né? Briguei com a madrasta. Depois o meu pai veio e achou ruim, né? Achou ruim, então eu juntei um lugar de briga. Agora, que tempo frio. Era meio de junho isso aconteceu. Aí o senhor fez o seu ranchinho de lá? Aí eu fui lá no meio do pasto, no meio do copinho lá. Rapei, rapei, arrancava o copo. Pinchava o melão e sempre ia matando quem não podia matar. Matava e tinha que enterrar o copo, né? Era o perigo. Por quê? O espinho dela é pior que o dente. Ah, porque infecciona. Então, eu peguei e filmo o barraquinho, né? Então, não deu tempo de fazer, só até limpar tudo. Não tinha tanta força, né? Aí eu fui lá no foguinho. Fui lá no mato. Tem um capão de mato, assim, também. Fui lá, catei a lenha e fiz um foguinho, assim. Fui um foguinho lá. E eu fui lá na casa dele lá. Quando saí, eu vestia aquele sacão de coco, assim. Aí eu trouxe uns três. Vestia durante aquele ali. O proprietor não existia, mesmo. Vestia aquele ali, ficava... Um assim, o outro pintava por cima, assim. Vestia no pé, assim, de coco. O do coco era molecão, assim. Ele dava lá no pescoço, aí, ó. É. Ficava sua cabeça pra fora, ó. Porque lá o pai chegava. O pai com uma daqui, que eu achei um bom. Um de rosto. Às horas daí, chegou lá. Tá. Vim buscar você. Não vou. Mas peraí, senhor Miguel. Você cobriu essa casa do que, esse rancho? Eu cobri de sapé. De sapé? Mas o sapé é verde, então, né? Porque não deu tempo de secar. Não. Ficava meio verdolengo mesmo. A verdolengo, é. Aí eu peguei o sapé. Eu não tinha força pra arrancar o sapé. Não tinha força, hein? Eu não tinha força pra arrancar o sapé. Eu cortava o canchado. Cortava o canchado, né? Cortava o canchado, gente. Aí... O que que o senhor comia? O senhor pegou as comidas na casa do seu pai lá, não? É? O que que o senhor comia? Ah, bom... Na casa do... Não, não. Quando você foi morar sozinho no rancho. Eu? É. Olha... Passei aquela noite sem comer. Depois eu... Ainda trabalhava pro pai ainda. Ainda trabalhava pro pai ainda. Assim, né? Mas não comia. Daí eu tinha uma prima, né? Que tá morando no terreno nosso lá, né? Tinha casado. E tinha dois moleques, né? Dois moleques só. Então a prima foi assim. Gostava tanto. Gostava de mim. Queria bem eu. Uhum. Então ela que eu ia. Eu disse... Olha... Eu tô com... Qual é que é? Quatrocentos reais aqui. Quatrocentos reais dá pra mim lá no... No armazém. E comprar um... Um pedacinho de toitinho. Um pedacinho de... Um... Um... Como que é? Um litro de feijão, né? Aham. Um litro de arroz. Aquele tempo era litro, né? Era litro que media, né? Aí... Eu fui lá no armazém, lá no... Onde é o brasileiro. Aí eu comprei. Por que isso? Você tá fazendo isso aí? O café? Eu disse, eu quero meio litro só. Né? Café em gel. Açúcar, aquele açúcar... Escuro? Mascar, né? Preto, né? Preto com bagaço de cano. Vinha com bagaço de cano? Vinha com bagaço de cano. Aí eu comprei também um quilo. Porque eu ia tirar um pouco pra... Pra minha prima torrar pra mim. Nem pra cá. Não me trazia. Foi lá. Aí... Não tinha o que fazer pra gente cozinhar. Aí eu se virei. Arrumei uma... Uma latinha lá e... Cozinhei já. Quando cheguei, já cozinhei. Aí... Aí eu... Fritar torreio não tinha jeito de fritar. Eu... Fritar lata. Aí eu cortei um pedaço assim. Pertei no espeto. E taquei no fogo. Lá. Sapetei, sabe quem? Pra comer arroz e feijão. Aí eu cozinhei feijão. Depois... Cozinhei na lata e ficou preto. O feijão. Que nem... Que nem feijão por isso mesmo. Rúcho. Pegou a cor da lata, sim. Aí... Eu peguei. Mas depois... Temperei. Enchei um pouco de tempero. Lá. As uais lá. Prus mesmo. Só que o uais. E taquei arroz em cima. Fui meio sossegado. Quando foi de tarde eu fui... Fui lá de novo. Mas bora pra casa. Não vou. Ó. Eu sou homem também. Aí eu ainda... Tentei até agora essa questão. Olha. Eu sou homem e... Olha o cachinho aqui, ó. Aí... Seu tava de calça curta ainda. É. Aí... Eu sou homem também. Por que que serve esse porquê? Não vou na minha perna. E eu falava. Eu sou homem que eu guspo e não amo mais. O senhor não é assim. Tô. Então. Não dá mais. Tá. Aí... O pai falou assim. Não. Não. Não vou torrar mais com você, tá? Eu... 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 É destino o vosso. O que seja. Uhum. Aí... Fiquei, ó. Ficou quanto tempo lá? É? Quanto tempo o senhor ficou lá? Fiquei até casado. Fiquei até casado. Ah, então você parou já. Com 12 anos o senhor já caiu fora. Eu ia fazer. Quando ele tem a idade, eu... Daí eu casei com a mãe dela, seu amigo. Ô, seu Miguel, eu queria saber antes... Antes do seu começar a trabalhar, com 12 anos o senhor falou, eu queria saber o que que o senhor fazia. O senhor brincava, o senhor ajudava na casa, pegava água. O que que o senhor fazia? Eu... Pro meu pai. Pro seu pai e com a sua madrasta. É. Meu pai... Olha... Eu era... Era... Arador de terra. É... Lidava com os bois. Boi e eu... Mas isso é antes dos 12 anos, então? Hã? Antes? Não... Antes não é antes dos 12 anos. De 12 anos pra cá, daí eu fui... Nem que eu pudesse passar a morar lá. Os... Meu pai gostava de trabalhar, né? Eu trabalhava com bois, né? É. Mas tinha bois que eu... Eu mesmo ensinava. Na Quintão, ele não gostava do boi, gostava de mim. Gostava sim. Gostava de mim. Eu tenho conta aqui, porque eles sabem que... Tinha bois lá que... Chegava assim... Eu suspendei a canga assim... Só falava o nome dele. Só falava o nome dele e vinha. Vem. Nós temos que trabalhar. Ele vinha, enfiava os poços assim... Ainda pegava... Com aquele lingão cheio de... Eu sabe... Que era... Maracão pra minha orelha... Lambiço, hein? Até gostou de trabalhar com ele. É. E eu não surrava, queria só. Não, né? Não, só começava. O que o senhor fazia antes dos 12 anos? Antes dos 12 anos? É. Antes dos 12 anos, com 10 anos, eu já tava trabalhando. Ajudando o pai. É. Olha, eu tive um ano de escola. Só um ano que eu estudei. Um ano? Um ano só. Mas serviu? O senhor aprendeu a ler e escrever? Não. Aprender bem eu não aprendi, né? Mas é como tem um... Um que tá aqui... Um bairro aqui... Tem um que era estudado, né? Então... Então, dia domingo eu dava aula pra gente. Ah, ele dava aula dia domingo. É. Dia domingo, pode ir lá que eu ensino você. Tá certo. Mas, senhor Miguel, o que o senhor brincava quando era criança? Isso que eu queria saber. Ah, né? Brincava... Brincava quando era de domingo assim, daí saia pra casa dos primaiados. É brincar de gongorra, peteca. Peteca, peteca, peteca com as meninadas. É, ele mandava os meninadas, gongorra também com as meninadas. Nós fazíamos gongorra. Misturava com as meninas? É, meninadas. É, porque tem os meninadas e tudo. Aham. Mas, assim, o senhor falou domingo. E dia de semana? Brincava do quê? Não, não brincava. Trabalhava. Mas, então, é isso que eu queria saber. O senhor começou a trabalhar mesmo? Então, foi bem antes. Trabalhava. Então, nós trabalhava. Eu, depois que eu passei lá, sozinho lá, às vezes eu tava sem serviço, né? Daí eu saí, larguei do pai lá numa vez. Daí eu fui cuidar pra minha vida. Daí eu dava pra aí, eu não vou trabalhar pro senhor mais. Mas isso é com 12 anos que você tá falando. É, eu tava com 12 anos e tava trabalhando. Então, eu quero saber antes. É. Aí, eu peguei, fui trabalhar, fui trabalhar pra ganhar. Depois, chegava a planta, planta do vizinho ali, né? Então, nós patropei lá passarinho, né? Naquele tempo, tem demais passarinho. É, canário terra, é, tudo coisa pra passarinho. É, essa graia preta. É. Então, nós pegávamos e batia lata. Ah, batia lata pra espantar pro senhor? Eu e o outro irmão meu, né? Pra isso não arrancar a semente? É. Então, um ia pra lá, no talhão dele, assim, um ia pra lá, nem cruzava no meio, um ia pra cá e ficava cruzando. E agora, nós, quando eu ganhava com o meu irmão, então, nós fazia malvadeira, né? Mas, eu ia bater lata pra dormir, ganhando. Nós ganhava quinhentos reais por dia. Quinhentos reais? É. O que vocês faziam com o dinheiro? Eu fazia, não, eu fazia quando eram os quantos, só que eu tinha minha casa, agora meu irmão não, meu irmão tinha que pagar pensão pro pai. Ah, mas aí o senhor já tava morando no seu roxinho? Eu tava morando sozinho, e eu deixo, cai um barraco, rapaz, você ganha muito mais, né? Aí, nossa, o senhor, acho que você é preguiçoso de cozinhar, mas eu não, eu cozinho. O senhor fazia comida pro senhor mesmo? É, eu mesmo fazia comida, né? Quantos anos o senhor morou sozinho no roxinho? Olha, eu morei até até 18 anos. Então, ficou seis anos ali? Não, é, porque eu morei sozinho. Isso, é. Depois eu arrumei a mãe desse aí. Aham. É. Ô, seu Miguel, vamos voltar lá pra trás, eu queria perguntar pro senhor, o seu pai mexia com arroz, né? É, pra mexer. Mais arroz, era o forte dele. Mas o senhor falou que ele pescava também. Pescava, assim, só pra quebra o guai. Só pra quebra o guai. É a mesma coisa que eu faço aqui, só pra quebra o guai. Mas como que, como que era a pescaria lá? Vocês pescavam de rede, pescavam de covo, pescavam de... De rede, de anzó. Tanto faz, o tempo, se você quisesse caçar peixe, eu dei anzó, eu dei anzó, caçava peixe bom. Porque tinha mais peixe, antigamente. Ah, que tempo, nossa senhora. Que peixe que tinha, seu Miguel? Olha, tinha muito, era piabanha, piabanha, piaba. Uhum. Piaba tinha demais. Aí os peixes traíram, esses peixes. Não tinha dourado. Não tinha dourado. Dourado foi colocado aí, senhor? É, o dourado apareceu aqui, é. em 1950. 1950. Dourado de Curimbata Mineiro. Aham. Porque esse aí nós tratava, esse é Curimbata Mineiro, nosso ali. O nosso mesmo é paulistinho. É aquele, um dourinho, não sei se você lembra dele. Não, não lembro, não, não lembro. É, não dá grande, dá um tamanho só. Uns 40 setinhos. É, é, paulistinho que nós tratávamos. Então, aquele que é o Curimbata nosso. É aquele, o dourado acabou com tudo. O dourado era demais. Dourado mesmo, cantava para o céu, você caçava aí, base de, o resto de pescado, só pescado de anzó também. Aquela não era de rio não. De anzó, você rodava, com aquela vara no meio do rio assim, com aço. Ah, você caça. Tinha díguo, você caçava uns 10, por dia. E vocês caçavam do que? Vocês entravam no rio do que? De canoa? De canoa. Vocês faziam canoa? Nós fazíamos. Com o que vocês faziam canoa? Fazia de tal, fazia de tal, fazia de madeira rolice. Madeira rolice também? É. Mas qual era a madeira rolice que vocês usavam? Nós usávamos, para não afundar, era só aquele... Cedro? Não, esse aqui, como é que diz? Paineira. Ah, paineira. A paineira já é meio... A paineira não aturava. Não atura, mas não afunda também. Não afunda. É um pio bom, quer dizer. É. Então não fazia. A paineira já é meio orcada por dentro, não é? Não é? Não. Mas por que a gente bate nela, não tem barulho de oco? Não. Só se tiver muito velho, nós é meio... Ah, quando tá velha, né? É. Então, mas... tinha que cortar madeira, eles custam isso. Aham. A madeira agora, eu sei lei, quase nós não usávamos, porque usávamos aquela... 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 aquele... madeira pesada, né? Aqueles que falam... Bramirim, assim, ou outra madeira, né? Então, figueiro não podia fazer, porque figueiro só dava gamela. Só dava gamela? Porque não dava o pau direito. Ah, é. Porque não dava reto, né? Então, pegava e fazia... fazia aquela canoa lá. Aquilo tudo... eu aprendi a fazer canoa de madeira com meus tios. Seus tios. Mas o que vocês usavam de ferramenta pra fazer a canoa? Há que tempo? Enchou. Enchou e machado. O machado pra derrubar? É, é. Machado não. Machado pra derrubar... Pra começar também, né? Pra começar. Então, pra lavrar a madeira, tem que pegar aqui. Aham. Agora, aquele... esse que eu falo pra você, o peneiro, é mole. Ela só bateu. Não pode bater muito com o rosto. Não, né? Bater com o rosto... Ranca o pedação. Ranca o pedação. É. Então, então, nós fazia isso aí, né? Agora, nós fazia isso aí, né? Agora, nós fazia isso aí, também tem madeira pesada, né? Mas afundava. Afunda? Afunda. Então, bolcava e afundava. Ah, é? Então, perdeu o serviço daí? É? Perdia o serviço? Não. Perdeu eu não perdi. Quem usava aqui lá... E pra que que usava? Já usava... Sabia que afundava. Então, não abusava. Ah, nem fazia, então. Sabia que afundava. Porque todos nós sabiam. É a mesma coisa que eu falo, né? Quando eu vim, vamos mandar uma manjola aqui, consertar uma manjola aqui do vizinho aqui, do vizinho. Ah, vizinho. Morava aqui embaixo. Aí, pra baixo do mato. Ela pra lá. Então, eu vim consertar uma manjola aí. Que tava... Aquele... Negócio tá... Onde vira o eixo ali. Sim. Manjola. Amoendo. Amoendo. Manjola também. É tudo um balaião só. Então, eu fui lá pro pai. E eu já tava morando sozinho lá no... Lá pro fundo. Né? Aí, o pai falou. Ah, eu não posso fazer. Não dá tempo. Não tem. Eu tô prestado o serviço. Mas tô precisando. Eu sabia que é um mecânico... Ó, o... Como é que é o carpinteiro? A história era. Aí, o pai só. Que investiu. Aí, eu... Ah. Então, eu desejo contar pra você um... Que é o... Que é o... Que é o... Carpinteiro mesmo. Foi de mim. Foi aprendido comigo mesmo. É. Tá bom. Quanto que é? Ah. Vai lá na casa do... Do Miguel. Me dá uma hora. Tá lá. Ah. Aí, foi lá. Fala pra mim. Ó. Pode sempre fazer. Eu tô a toa. Eu tô a toa mesmo. A toa ou não. A toa. Mas... Dá pra ir fazer. Ah, mas dá pra fazer um dia. Aí, eu não garanto. É. Não garanto. Era pra fazer o quê? O eixo do... Fazer o lugar com o eixo. É. Sim. Então, foi virar. Virar, virar, virar. Comeu. Que madeira que era? É cerne. Ah, tem que ser madeira de cerne. É cerne. Ali, você tem que cortar assim ó. Cortar o toco assim. Assim ó. O toco. Rachar o toco assim. Aham. Aí, rachar o toco assim. Aí, rachar o toco e fazer. Comer assim. Comer. Comer. Comer com o inchozinho. Com aquele inchozinho igual assim. Aham. Comer até assim. Acertar bem acertadinho assim. E encaixar. Deu que fazer o outro encaixar assim. Pra ver. Não tá assim. E vestir lá na boca. Na ponta do eixo lá. Porque o eixo tinha virado ali em cima. Ali, durante ali. O senhor Miguel. Mas então, quer dizer que vocês faziam farinha? Eu não fazia. O outro aí que fazia. O seu pai não fazia? Não. Não fazia nem farinha. Não fazia rapadura. Nada. 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 Nós falávamos. Usávamos. A guarapa nós usávamos. A guarapa nós usávamos. Vocês faziam café de guarapa ou não? Fazia. Então, o senhor tinha falado da gamela. Como é que vocês tomavam banho? Como é que eu tomava banho? Gamela mesmo. Dentro da gamela? Virada mesmo. Mas tomava banho todo dia como era? Todo dia. Todo dia. Você trabalhava, você sujava, tem que tomar banho todo dia. Todo dia. Tem que quentar água e... É. Quentar água e ir embora. Quando às vezes você tomar banho, olha lá. Eu estou aí tocando. Não estou. Não vou lavar só o pé. Então, o pé tem que ter que lavar mesmo. Quando é sapato, você não usava? Não usava sapato? Naquele tempo, é. Ninguém, quase ninguém tinha sapato. É. Então, usava aquele. Quando tinha, quando apareceu, pega ladrão. De pano também. Aham. De pano. Então, é que você vestir no pé é de pano. Sim. É. Tudo. Com a sola de barbante, é esse não? É. É. É um tipo de... Do sisal, né? É, não sei lá. Como é que era velho. Eu sei que... Não usava o que lá. Tá. É chato. Você não... Pra você andar pro mato, ele... Os pinhos entravam por baixo também. É a mesma coisa. Aham. Até hoje você não gosta de usar sapato, né? Ah, Leandro. Eu to usando agora. Porque eu preciso do sapato. É ter sapatinho velho. Não. Na bota, ele não dá. A bota, que negocia assim, não dá. Não dá. Não dá. Dá nervoso. Não dá nervoso. Cansa muito. Cansa, gente. É pesado. É. Então, isso aqui é leve pra você andar. Porque o senhor tá com 77 anos, né? 77. E não gosta de usar sapato ainda. Ah, não. Os rosto... Gosto de sapato. Tem sapato aí... Vai ser... Três pares de sapato aí. Que é todo mundo. Me engano por mim. Sapato é bom mesmo, né? Uhum. Tem um branco e tem dois pretos. Uhum. Então, eu... Eu faço carros pra mim na cidade. Só carros pra usar na cidade? Na cidade. Tem sandália. Tem sandália. Tem sandália. Tem duas sandália. Eu ganhei de presente. Sandália de dedo? É. Não. Sandália mesmo. Você botou aqui. Ah, fechada. Tem couro. Então, o cacho aqui lá, eu... Pô, tá merda. Que que é velho, cara? Esse é sapato... De velho? Sapato de velho. Velho anda arrastando velho, pô. É. É o cacho. Desimpa no cacho aí, né? É. Aí eu... Minha nora. Ó... Nora. Não é nora, né? A filha... Que eu... 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 Mas... Eu... Seu Miguel, o João tá falando de tomar banho lá, né? Dizemente, tomar na gamela. Que sabão que usava... Fazia em casa ou comprava? Fazia em casa. Fazia em casa. Fazia em casa? Não, toda uma fazia, que eu não fazia, né? Você não fazia? Não fazia aí, a gente comprava isso. Põe, paes... que eles dava pra gente, é um sabão de cinza. Sabão de cinza, né? Mas aquele era cinza mesmo, puro. Cinza puro. Agora não, agora não faz um... Entrou na compra a soda, né? Tem uma filha, uma filha mais velha aqui, mora aqui na Vila Terezinha, essa semana passada veio aqui, antes da viagem dos pais, ela veio aqui, trouxe um punhado, me entregou pra... Pô, senhor, pô, sei pro pai. O pai não gosta disso. É sabão, não. Não tem cinza, tem pouco. O senhor vai sugerir com o de cinza, ó. É branco. É branco, né? O de cinza era escuro, né? Era escuro, é. E óleo de mamona, azeite de mamona fazia também, não? Fazia, o pai fazia. Seu pai fazia? O pai fazia pra... Era remédio, né? Eu já falava que era remédio, e pra ele passar em cavalo. Pra passar em cavalo, né? É. Então, ó... Ele fazia bastante, né? Pegava só aquele... Aquele é amanhoso. A mesma coisa, sabão de cinza. Sabão de cinza também, se chegar diante estranho, sabão de cinza, esse que a turma tava fazia, agora não, não acontece nada. Mas o primeiro que chegasse diante estranho, perdia tudo. E ia... Ih! Dava mais trabalho pra você fazer. É, desandava, né? É. Não, daí não gerava cola mais. Não... Não colava. Não formava, né? É. Aí, eu... O... O pai, quando eu pegava, eu pegava, eu pegava, eu pegava assim, o mamono assim, e tacava o saco assim, porque quando eu pegava, eu pegava o pichão no terreiro, até eu secava, pra tirar o calocinho. Aí, ele pegava o saco, pegava no pilão, e socava arroz, que nós tínhamos pilões assim. Socava no pilão? Porque a boca do pilão desse tamanho? Deste tamanho. Nossa, o que dá uns... Era... Era duas quartas de... de arroz, que eu pegava pra sacar. Nossa, mas... Um pilão... Uma boca de pilão desse tamanho? Deste tamanho. Dá o quê? Dá uns setenta centímetros? Deste tamanho. E o sartuxo. Que madeira que era isso, eu lembra? Era... Como é que diz? É aquele que eu falei, figueira. Era de figueira? Ah... Deste mesmo, que eu estou ali, que tem os danos de peribona. O meu sobrinho falou, você quer um pilão, um pouco desse tamanho? Não sei quanto custa. Tem lá feito. Tem feito? Tem. No mercado? Será que é esse? Não sei se é no mercado, não sei que lugar ali. Aham. Então tem. Aí... Mas aí ele socava a caroça e mamona ali? Pinchava a caroça e mamona, só a caroça assim, tirava tudo da casca, Só aquele carocinho assim. Certo. Ele ficava... Mas quantas mãos? Socando, né? Socando, né? Socando e virava o que é sopão. Sopão e pegava... Pegava um... Um saco de... Um saco branco. Né? Pegava e... Põhava... Um punhado ali, torxendo. Escorrendo. Ah... E ficava um sopão então? É, ficava um sopão. Daí torcia... Aí eu torxendo, torxendo a massa assim... Assim... Pra... Aquela... E já saia o... O azeite lá. Tá. Aí eu pegava... Pegava mais... Tirava... Um latão assim. E tem pra passar em cavalo. Tá, mas peraí. Ele pegava isso direto e usava? O que? Ele nem fervia nada com água, né? Não fervia? Não podia fervir. Ah, ele tirava assim no pilão. Eu nunca ouvi falar de fazer assim. É, aqui... Aqui... Em Paribunda tem... Tem... Tem lá... Que faz... E o azeite agora é remédio. Pra... 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 Pra essa... Pra essa doença que solta o corpo dentro. Né? Mata o corpo dentro. Que solta o corpo? É... Derrame. Ah, derrame. É o derrame. Derrame. Era pra derrame. Aham. Mas, ô, seu Miguel, e o pilão que usava pra socar a mamona? Tinha que limpar bem depois, porque aquilo lá é forte, né? É. Não, eu ia pra nada, eu ia só... Só... Só lavar, enxugar, pronto. Nossa, mas daí se ia socar arroz ali, daí... É. Não pegava nada bocinho. Não pegava? Se eu pegasse a mesa, não, daí não cascava, né? Daí não pegava. Aham. Não cascava. Ô, seu Miguel, vocês iam pra cidade? A cidade que vocês iam era São José dos Campos, né? Sim, sim. Quando que vocês iam pra cidade? Ia pé. Eu sei, mãe. O que vocês iam fazendo na cidade, quando vocês iam pra cidade? Iam pra cidade pra... Carver e pra vender. Eu tava com peixe. O peixe vendia. Ah, pra vender o peixe. Pra que tempo não vendia peixe. É difícil vender peixe. Tudo salgava. Salgava de cepa. Ah, vocês salgavam aqui, então? Caçava peixe e ia sargando. Ah, é? É, sargando, apanhando na gamela, assim. Nós temos pouco. Não é pouco, não. Temos uma gamela grande assim. Eu tenho de lavar roupa e tem a gamela de sargar peixe. Porque a gamela que sargava peixe não podia ir lavar roupa. Então, pegava e ia. Uma gamela incumplida, assim. Enchia de peixe. E, por causa de bicho... O bicho não fazia tanto quanto. Depois que você pudesse lá no suor, juntava bicho. O bicho até... A turma falava que era vitamina. Como é que chama? A turma... Ah, é vitamina? É vitamina, não. Não foi por causa do bicho, não. A mesa põe no suor agente, secou bem seco e acabou. Então, põe água. Se for assim, você... Aquele... Carne seca. Sim. Carne seca, não é pinchada. É. Não... 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 Não come. É, come. Ô, seu Miguel, mas daí vocês vendiam peixe lá e comprava o quê? É, comprava o quê? Às vezes você não tava... Comprar feijão, comprar farinha, né? Quando chega uma meia semana, você ia vender? Você trocava o varal de peixe na posta, assim. É? Foi... Ia andando pro posto. É? Não tinha... Não quisesse vender. Se precisasse vender. Lá você não... Não tinha... Eles não tinham dinheiro? Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, fericia o mantimento. Oferecia, trocava, então? É, trocava. É, você vendia a feira... É, assim. A feira, assim. Não era por quilo. A feira, assim. Deita a cola, assim. Pegava e... Que era... Que era lambarista, gurus, tudo assim. Traíra, ou o que fosse, né? Deu tudo peixe, era assim. Aí... Ah... Ah... Ah, tô fazendo pra você aqui, ó. Ah... Faço... Três feiras por... Por tução, por si. Né? Mas não tem esse dinheiro... É. Quer mantimento? Nós... Tá feito. Né? Tá feito. Nós fazemos... Já fazemos. Às vezes você ia pra lá, você botava... Botava com o peso pra trás de volta. Né? Ah, você tem aceitado. Você não sempre botava com o peso pra trás. O que sobrava, você chegava ali. Aqui... Aqui... No... No fundo aqui... Da... No fundo da Vila Teresinha, aqui... No fundo da Vila Teresinha, pegava e pinchava tudo. Pinchava tudo. Jogava fora? Jogava fora. Fazia o que? Pedia e tal... Quando eu botava, eu não vendia. Eu ia trazer de volta. E vocês atravessavam de barco aqui? É. Pra voltar? Não. Lá embaixo. Quando eu morava lá, eu pedia. Tá, mas atravessava de barco. Aí... Era assim que era. O... 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 O sal... O sal... O sal do sal. Que tinha... O sal do sal do sal. Que tinha... O sal do sal do sal do sal. Tinha movimento. Mas não é movimento do povo daqui não. Movimento que vinha... O povo que vinha trazer movimentos de Minas pra cá. De Minas? De Minas pra cá. O que que eles trazia de Minas? Ah, trazia de tudo. De tudo? Arroz, feijão... Só não trazia açúcar. Um queijo diferente? É. É... É... Tudo. Ele trazia pra vender. Então... Então ele trocava. Aqui você... Aqui já trocava. Também... Pegava em dinheiro também. Esse tinha o dinheiro. Esse tinha o dinheiro. Esse tinha o dinheiro. É. Então você... Você tem que pegar um freguês. Certo. Ali. Então você vendia peixe pra aquela pessoa ali. Então... Aí... Aí... Aí eu pegava... Pegava e era assim. Ó. Então fica atraso. Então... Saúde você traz mais atraso. Ah... Traz seco. Pode trazer seco. Seco é de enxuto. Tem... Não é? E pode trazer salgado encharcado também. Uhum. Mas... Até chegar em Minas de volta... Não é? Não é? Não é? Não é? Um dia... É... Um dia... É dois dias. Um dia ou uma noite. Pra você... Pra você... Pra você voltar. É. Pra você voltar pra trás, né? Então... Tinha que ser salgado, né? Tinha que ser salgado, né? É... Perde, né? Então... Era assim que eu atraso fazia. Nosso tempo. Ô, São Miguel, e o senhor servia exército, não? Eu não. Fez tiro de guerra? Não. Mas por quê? O senhor não teve que... Não era obrigatório? Não. Eu... Então... Obrigatório era, né? Mas só que o negócio era diferente, né? Eu... Como eu não... Não tinha mãe... Né? Não tinha mãe, então... Não... Perdoaram eu. Ah, mas o senhor foi lá dar satisfação? Não, não. Já fui. Teve que ir lá. Eu... Mas... Não... Então... Era desse jeito, né? Pô... A gente fazia tudo assim, né? Eu fui fazer... Eu fui fazer o quê? Não tem outro jeito? Ah, não. Estou precisando de tal coisa. Né? Eu vou para a cidade. Precisa de dinheiro? Precisa de tal coisa. Armazém aí tinha aqui no meio... Na roça, né? Ah, tinha um armazém na roça? Sim, já tinha. É. Não tinha um armazém na roça que supria a turma. Que supria? É. Supria com o mantimento. Você... Plantar. Depois que você plantasse... Ah, tinha semente, então? É. É. Então, você plantava. Plantava... Ou você vendia... Ou você... Trocava. Dava tudo em mantimento para ele o que você devia. Para ele vender depois, né? É. Para ele vender de novo. E tinha pão nessa época, senhor Miguel? Vocês comprava pão? É. Comprar pão, mas eu comprava muito pouco. Por quê? O que vocês comiam assim? Qual que era o café do manhã, senhor? Não. Não, mas... O que eu não usava muito era aquele... Biscoito de cangaia, né? Ah, biscoito de cangaia. Biscoito de cangaia. Biscoitão, né? Mas então, aquele biscoito é de farinha de trigo, né? É, de farinha de trigo. É, de farinha de trigo. É. Mas só tinha um biscoito que depois... Você apanhava na boca... Foi a mesma coisa que eu comer... Aquele negocinho ali. Doce e gostoso. Você dissolvia assim, não? Olha o tamanho do biscoito. Que tamanho que era? Olha o tamanho. De grandão. De grandão. De grandão. Mas então, mas isso vocês comprava, não era feito em casa? Não. É o que vocês compravam. Comprado? Comprado. Mas e feito em casa assim, o que fazia? Ah, o que eu fazia? É bolo. Bolo? É. O pai fazia, o pai. Não, eu fazia assim. Bolo? Não, mas na panela de ferro também. Bola na brasa, assim? É, na brasa. Botava a brasa em cima? É. Eu acompanhava ali, põe o fogo ali, deixava só a quentura do fogo ali com o braço só, que é brasilão, e tacava a brasa em cima ali e deixava. Mas era qualquer bolo ou era só bolo de milho que fazia isso? Não. Fubá. Fubá fazia, daqui a tempo, ninguém usava fubá. Não? O pai fazia farinha de milho. Fazia farinha de milho. Ele manchava a farinha de milho na água assim. Aquela de floco, né? Aí eles põe, eu fazia mais dessa árvore, pra nós comer, pra sustentar, né? Pra sustentar. É. Tinha o sorreio maiado assim, jogava pro meio assim, mexia tudo e já passava. Mas, quanto é quanto é possível. Você comeu, você quer ali, nem almoço não precisava. Nem almoço, é. O almoço ainda vinha, era cedo ou muito, muito tarde, que a turma almoçava, que tempo? Dez e meia. Dez e meia. É. É, é. A mulherada levantava cedo e eu levantava, tinha um café e ia começar a fazer almoço. Preparar o almoço. Preparar o almoço, né? Fazer o almoço. É. Ô, 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 e o óleo vocês usavam o que? Não tinha óleo. Não tinha óleo? Só a turcinha. Só banho de porco? É. Só banho de porco. Fazia carne de lata? Não guardava a carne na banha? Não. Nós deixávamos de cima do fumeiro sim. Deixávamos de cima do fumeiro? É. Banho dos seus. Então vocês não guardavam na lata a carne? Eu não guardava nada. Tinha gente que guardava. O meu pai guardava também. Quando ele matava um porco grande assim, ele matava, usava tudo. Ele matava, servava pra ele matar, né? Matava e daí ele picava tudo e ele apanhava no latão assim. E a sua família alguém fazia jacar, fazia esteira ou não? O quê? A sua família? Bom, a minha família tudo fazia. Sua família fazia? Esteira. A mãe dessa aí, com a mãe dela, só vivia de esteira. Vivia de esteira, né? É, só de esteira. E como que era a cama de vocês? Vocês dormiam onde? Esteira. Eu dormia, eu pincava no chão, sim. Era esteira no chão? Esteira no chão. E se não, quando eu fazia, pra casar assim, ficava um pau lá no canto da casa, ficava um pau lá, outro pau lá e eu ficava assim pra fazer cabutada de pau. Como é que você lembra? Cambutada de pau. Cambutada de pau. É, cambutada de pau. Que era assim uma... Pegava e apanhava ali, marrava com cipó e depois pegava e pincha a besteira em cima. Marrava com cipó? É, com cipó. É porque arame não existia. Não existia, né? Pô, São Miguel, e a coisa da religião, assim, como que era? Vocês rezavam, vocês iam na missa, como que era? Ó, nós temos um capelão, né? Tinha capelão? É, capelão. Eu rezava em casa. Rezava em casa? É, nós íamos na missa, sim. Mas só na Aparecida. Na Aparecida? Vocês não iam na missa aqui em São José? Não. Não? É difícil eu ir aqui. Mas como que ia pra Aparecida? De que jeito vocês iam? Montado ou não? Nada. Nós íamos de maria e fumaça. Ah, vocês íamos de trem? É, naquele tempo eu tomo tudo e tratava maria e fumaça. Toma maria e fumaça. É. Então nós íamos de trem. Aham. Mas daí assim, daí o pai era diferente. Não, a gente ia de maria e fumaça com os outros, né? Meu pai era diferente. O pai passava o ano inteiro. E o pai era católico mesmo. Católico vai ter o ano inteiro mesmo. Uhum. Aí, o... Ia lá, ó, eu dei assim, ó. Nós íamos fazer a coeta e vender. Nós íamos ficar duas semanas na Aparecida do Norte. Ah, ficava duas semanas lá? É. Nós íamos ficar duas semanas. Aí íamos lá na Aparecida do Norte. Então tinha aquela raialzinha lá, na igreja velha lá. Sei, na igreja velha. Aí... Ô... Tem o... Tá bom. Vou caminhar aí. Um... Quartelãozinho, católico, né? Tudo cheio de... Quartinho. Quartinho. Quartinho e fogãozinho. Fogãozinho. A lenha também. Mas aí, vocês não levavam lenha de trem, né? Hein? Porque a turma levava lenha de caminhão. Não. Lá nós nunca... Quando nós íamos pro rio, nós levávamos lenha. Ah, vocês íamos pro rio? Eu. Meu pai fazia a rotação do rio. Ah, por isso que você falou que seu pai ia diferente. Ele ia de... Ia por rio. De barco? Ia de barco. Ah... Fazia aquela rotação de bordo, por rio. Aí, quando você mandou, você mandou. Eu, né? Podia... Rodando, coisa escurecia. Pousava, armava... A lona lá. Aham. Juntava tudo. A tronca da quadra, né? Pousava na beira do rio. Pousava na beira do rio. Pousava na beira do rio. Mas eu ia tomar café. Agora vamos embora de novo. E bordo. Mas quando chegava lá, vocês ficavam na beira do rio ou vocês ficavam... Não. Nós íamos lá na cidade. Na cidade. Eu... A condução... Nós não voltávamos da condução. Daí eu pegava, despachava. De lá pra cá. Despachava o quê? O barco? Apanhava no... No trem. O trem trazia o barco aqui. Descia ali. Descia ali. Descia o martim. Que é isso? Tá pronto almoço? Então tá bom. Aí... Já tá terminando. Aí nós pegava. Pegava e... E nós... Que nós fazia. Pegava pra... Naquele tempo não ia dizer. Então a gente descia o carroceiro. Com o carroceiro pegar, eu pegava lá. Nós sortava no rio. Ah, levava até o rio. É. Ah, tá certo. É assim coisa que era. Aham. Agora quando eu ia, nós ia de maria fumaça. Quando eu ia com os outros. Quando eu ia com os outros, né? Ah, meu pai quando eu ia sair. Ô, Sanduguel. Vamos... vamos fazer uma... Tentar dar um encerramento aqui. O senhor não gosta de telefone celular, né? Não. Por que que o senhor não gosta? Aqui? Eu não gosto de ficar tão falando melhor aí. O senhor já teve telefone, então? Já teve um telefone? Já teve, sim. O senhor tinha o pecado do seu avô. O tempo que pincei na água, pingei. Perreio. O senhor jogou fora o telefone? Jogou no rio? No rio. Perreio. É. Agora não. Agora tem que pegar outro aí... Ah, não dá. Agora eu vou pegar pra filha, não dá. Tá. Mas quem tá usando não é o senhor, né? É a sua filha que usa. Da coisa dela e eu de outro. É. Ô, São Miguel, as coisas antigamente eram diferentes de hoje, né? Muitas coisas da vida e tudo. É. Era diferente. Eu que... Agora não tem nada hoje. Ó. Ó. E agora é como fala aqui pra esse... Criança aqui. Nem tão braçando isso, mas... Mas existia antes? Existia. Mas o senhor já viu? Deu? É. Eu já vi. Ah, mas então eu queria que o senhor contasse o que o senhor já viu, pois... Já vi. É aí. Ó, tem liste, hein? É liste feio ainda. Feio? Quer contar essa história antes ou depois do almoço? Ah, você que sabe. Não. Por mim, vamos contar. Já tá contando aí. Você tá com fome? Eu? É. Então antes você vai esperar. Então conta. Uai. Vou contar um daqui pra você, uai. Eu vou contar pra você do cavalo sem cabeça. Você já viu o que eu falo de cavalo sem cabeça? O que que é cavalo sem cabeça? Eu já ouvi contado a mula sem cabeça. O cavalo sem cabeça e a mula sem cabeça é a mesma coisa. É o mesmo, né? Então pode contar. Ó. O cavalo sem cabeça é o... Você já sabe o que é, né? É o compadre com a comadre. Não sei. É. Conta aí, porque eu não sei. O compadre com a comadre. O compadre e a comadre usou o corpo dos dois. Então vira com a comadre usou a cabeça. Ah, é isso? É. Eu não sabia, não. É. Mas é a mesma coisa. Então eu... É aqui mesmo. Nesse lugar aqui. Nesse bem aqui. Aham. Então o compadre com a comadre usou o mural. O mural foi lá embaixo. Lá pra baixo. Né? Então pra eu andar pra essa estrada aqui. Aí eu vim lá do... Lá do mural, do... Lá do Pertigão. Lá do Pertigão. Vim pescar. Né? Eu subi aqui em cima pra andar pescando. Pra baixo. Né? Daqui pra baixo. Então eu vou fazer uma horda aqui na praia. Aqui é um praião. Né? Aqui era o... O cambu velho ali. Né? Então ficava aqui embaixo. Aí quando eu fiquei aqui fazendo uma horda aqui. Né? Pesquei. Estava pescando. Depois eu cortei. Já vou pegar minhas coisas pra ele. Aí vou. Aí quando foi uma horda da noite. Eu disse. Vou fazer a horda aqui um pouquinho. Assim o peixe encosta mais. Por exemplo, eu vou andar pescando aqui. Até lá em casa. Aí. Ah rapaz. Vinha vindo a estrada na estrada ali. Que eu não deixava andar. Estrada. Tinha uma estrada pro outro lado. Estrada de terra mesmo. Até agora. Aí era mais pra cá. Mais pra cá. Fora aqui lá. Aí. Aquele fogo. O fogo subiu e foi embora. Um subiu e desceu. Aquilo subiu. Fiu. Meu santo velho. Que que eu fazia? Aquele lá. Aquele bicho lá. Sordo que tava na areia. Tem que deitar no. Ou deitar no chão. Deitar no chão. Sem esconder a unha. Que ele vem pela unha. Ah é? A unha da gente prossegue ele. Aí. Pá. 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 Não daqui pra lá. Mas como que é rezar? Ao contrário? Ao contrário. Como que é isso aí? Como que faz para rezar ao contrário? Ah, é difícil. Agora eu já perdi um pouco a minha memória. Mas você sabia rezar ao contrário? Eu sabia. Marcava assim, marcava assim. O capelão está rezando e está marcando. Para rezar ao contrário? É o contrário. Porque aquela reza é pesada. Aquela reza de defunto. Tirar o defunto da casa. Vai para fora! Aí, assim que era. Então você tem que rezar de lá para cá. Não precisa nem chegar a rezar tudo. Você tem que começar a rezar ao contrário? É o contrário. Mas então é pela última palavra, depois a penúltima... É assim? É. Então você tem que rezar de lá para cá. É difícil. É difícil. Mas depois, quando você ficar bem treinado, você vai. É difícil. Porque quem reza de lá para cá, é difícil você rezar. Então, mas isso é para proteger de coisa ruim? É de coisa ruim. Aquele ali, aquela reza, tudo com essa assombração, tem esse troféu. Eu posso ter sumido do meu caminho. E fazia o meu. Fazia quantas vezes eu não vi. É? Mas então você estava contando desse aí, com o fogo que surgiu, né? É, com o fogo, né? Aqueles eu não vi. Não, subiu e... Não precisa ser perto dele, não. Não por perto de Deus. Muito por perto. Longe mesmo. O bem que não sabe nada, ela tem que olhar para você. O meu irmão passou por lá. Quando eu não sabia, não sabia rezar, não sabia nada. Não sabia ler. Então... E o senhor ficava com medo quando via essas coisas ou não? Eu? Você ficava arrepiado? Não, eu não. Não? Não. Mas o senhor rezava? Eu brincava com esse troféu. Você brincava? Brincava. Mas o povo fala que não presta abusar, né? É? Não presta, mas eu abusava. É. Eu brincava. Seu Miguel, e quando ficava doente, quando você era mais novo, como que fazia? Porque a cidade era pequena, né? E como é que fazia? É, eu tinha curador. Curador? É. Quem que era? Benzedor. Benzedor? É, Benzedor. O nome dele não tem lembrança mais, mas... Tinha Benzedor. Tinha Benzedor? Tinha Benzedor. É. Mori de cobre, tudo ele curava. Tudo ele curava. Era ele. Nós tinha aqui mesmo, no bairro mesmo. Não queria ir longe. O senhor já chegou aí, ler nele para curar alguma coisa ou não? O quê? Ah, ele curava... Não, eu... Bom, eu não cheguei, né? Não, né? Não cheguei, mas... Nunca precisou? Não, eu nunca cheguei. E quando eu cheguei, eu... Quando eu cheguei... Aí, aqui tem o senhor, no... Despoio que é passado muito tempo, só tem um médico só. Um médico. Aham. Só um médico. Só um médico. Aham. Então esse médico... Não é ser tratado. Tá certo. São Miguel. Que é o senhor, não? Não, não. Para a fábrica, não? Não. Fichado, não. Nunca trabalhou fichado? Nunca trabalhei. Mas porque o senhor escolheu não trabalhar fichado? Como que é isso assim? Não, não. No meu tempo... Não. Eu... Quando apareceu o negócio de fichar, foi em 60, né? Aham. Não. Agora... Eu... Eu não trabalhava mesmo. Aham. Não trabalhava mesmo. Só trabalhava assim, volante, patrão. Só de volante? Só de volante. Aham. Deu volante assim, para poucos... Pouco... Pouco... Pouco serviço, né? Certo. Mas não... O meu, mas é pescar. Pescar e trabalhar para mim. Mas por que? O senhor escolheu viver assim? O senhor não quis trabalhar fichado? Como que foi? Ah, eu não. É. Ah, não gostava de mandar os outros. Não, né? Agora tinha mais. Agora não é. Aquele tempo tinha tempo de casa. Agora... Tem tempo de casa. Tem tempo de casa. Aquele tempo nem tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Você entrava no... Hoje... Hoje eu trabalhei aqui. Num... Num... Num patrão aqui. Aham. Olha. Trabalhava um dia, dois. Se eu não gostasse do serviço, não gostasse do... Você podia sair dali. Depois você vinha buscar o seu dois meraios, o três meraios... E já passava para o outro. Passava para o outro. Passava para o outro. Porque o outro que pagava mais. Uhum. Era assim que era. Era... Ia pelo valor do dinheiro só. Tá certo. Onde estava pagando mais. É. Onde estava pagando mais. São Miguel. E o senhor acha que hoje está melhor que ontem? Está pior? Algumas coisas estão melhores? Estão pior? O que o senhor acha? Eu acho que... Isso agora... Agora está pior que o outro tempo. Eu falo. A turma diz que não. Né? Aquele tempo era ruim para você... É... Sobreviver. Agora é bom para sobreviver. Mas você corre o perigo. Não é verdade? Corre o perigo. Você vai... Mesma coisa. A gente vai lá no banco. O desgraçado bandido aí. Ela está lá. E há que tempo não existia isso. Você andava para aquele lugar. Andava para um canto, para outro. Você não via ladrão. Não existia. É. Existia gente brabo. Né? Brabo e existia. Né? Mas ladrão não. Né? Não tinha isso não. Não. Há que tempo não. Há que tempo era assim. O... O brabo quer dizer que é brabo. Se um provocasse o outro. Eu não aguentasse. Ali o negócio era feio, né? Era no porreto. Era na faca. Era na foice. Era assim. Resolvia na hora. É. Eu resolvia. Senão um matava o outro. Mas não tinha o inspetor de quarteirão também não? Hã? Ele não ajudava nessas horas? É. Eu tinha o quarteirão do bairro. Do bairro. Aqui tinha também não? Tinha. Tinha também. Meu pai era um deles. Seu pai era? É. Meu pai era um deles. O pai resolvia todos os problemas da turma. Aham. Eu vinha, andava por aqui fora tudo. Acontecia qualquer coisa. Ele que iria. Ele que iria lá e se merecesse matou. Matamos o outro lá. Escaparam e não escapavam. Era a mesma coisa de um delegado. Então ele pegava, prendia e carregava para cima. Carregava. Daí já começou a ter um lugar para pular o peão lá. E era mais castigado do que agora. Era mais castigado do que agora. Era mais castigado do que agora. O que comer não tinha. Aham. O peão tinha que comer do jeito que vinha de lá. Aham. Professor Miguel. E o senhor está com 77 anos. Daqui para frente. O que o senhor quer fazer ainda na sua vida? O que o senhor espera realizar? O que o senhor espera que seja a sua vida? Ah, eu quero só a saúde. Mais nada. A saúde não é bom para mim. Para me ver se eu vou no... Com o meu irmão que morreu. Falou que eu aguentei 100 anos. Ou seja, se eu for no pedido dele, ele está aí capaz de aguentei. É. Mas não é muito. Não é muito. O antigo lá não. O senhor acha que não? Ah, não. Aí eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Eu não sei se eu já fiz essa pergunta. Por que o senhor acha que eu venho aqui filmar o senhor? Pedir para o senhor contar a sua vida. Pedir para o senhor fazer o covo de pesca. Ver o senhor trabalhando. Por que o senhor acha? O que o senhor acha que eu estou fazendo? Eu não acho nada. Eu acho assim aqui, né? O senhor acha que você está pondo essa aqui assim? O meu nome vai longe. O meu nome vai longe. O meu nome vai longe. Até dentro... Você pode porque dá para ver. Assim, ligaram aqui um lá do Mato Grosso aqui. Pergunta para mim. Ele é do covo. Do covo de pesca que o senhor fez, né? Do covo. O filme que a gente fez. É, do covo. Na Bahia, na Bahia também. O outro também mandou a internet aqui também. Aquele que eu falei para você que era a tartaruga. Então, da lá da Bahia, ele mandou para cá para mim. Aí, agora com os tempos atrás, agora foi uns quatro meses. Uns quatro meses eu acho mais, né? Falou para mim. Escuta aqui. Aí, aquele covo que você fez lá... Mas, com quem que eu estou falando? Daí, a negra trouxe aí. Tem jeito. Falei ligando para o senhor aqui, pai. O nome do senhor está lá para a Bahia. Você está lá para o mundo e lá. Você não pode entrar na internet. Mundo o site? Internet. O senhor falou, mas eu não estou lá, não. Mas eu botei o senhor lá. E estava longe. Estava longe. Não, só foi para o outro lado do mundo. Todo o país do mundo está andando, então. Mas o que está andando são o meu nome. São nome, é. Só figura. Não é o senhor, né? Não sei, Miguel. Mas é isso. Então, a gente quer ir para de almoçar agora. Vamos almoçar, porque eu acho que... Já está na hora, né? Boa tarde, por favor. E vai ter a gente que está sentando aqui, né? Mas é isso. Música 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 Música